Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Oi galera, tudo bem? Tamo aqui com um novo vídeo de Prontos Versões 2, Itzubutain, na Versão Chinesa. Por que eu decidi gravar nessa versão? É, porque todo mundo já jogou o outro normal, o internacional, como eu disse. Todo mundo já jogou, então é, eu decidi trazer um novo aqui, na Versão Chinesa, olha só o David Doidão. Eu não entendo porra nenhuma dessas palavras aí que eles estavam falando. Eu não entendia na outra versão mesmo o David Doidão e essa máquina aqui, como tá falando, só as palavrinhas que ficam escritas ali. Por que ninguém entendia, né? Que ninguém vai entender isso aí. Ninguém. Então, assim. Olha só. Tamo começando, é, eu começo assim. E nessa versão aqui, no chinês, é, já tinha as prontos por níveis. Por níveis. É, aqui que saiu muito mais antes do que o outro. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Olha só, o adubo tem, tem outra forma diferente, né? Como mesmo uma folinha que eu vou saber. Ah, o que ele disse? Eu não sei. Agora sim, não sei nada. Ah. Tá um tutorial. Eu não entendo, eu não entendo, mas eu vou ficar falando. Não entendo, não entendo, não entendo. Ah, nem me deixou plantar. Caraca. Caraca, mano. Caraca. Tinha que me deixar plantar. Olha só, muito só isso. Só isso, só isso, só isso. Eu preciso de uma batetamina aqui, ó. Que que é isso? Aqui as plantas são por níveis, mas não são como o do internacional, como eu disse. E no internacional tem até nível 10, outras plantas tem até nível 20. Esse aqui só tem até nível 3. E umas 3 plantas, ou 4 plantas, tem até nível 4 ou 5. Só isso. E também aqui os zumbis tem níveis, né? Os zumbis agora tão ficando nível 1. Depois eles tentam terminar até nível 3. Nível 3. Os zumbis, os caricões. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Continua, gente. Fica muito barulho aqui. Sempre fica passado assim, com muito barulho. Mas ainda assim, eu vou continuar gravando, né? Eu tenho que ganhar essa... Ah, nos primeiros capítulos tem 15, 16. Ganha qualquer, né? Qualquer cara, mano. Qualquer mesmo. Olha só o que que eu ganhei. O repolho, o... Olha só, que que é isso? Esse aqui é a nova. A versão chinesa não tem muitos níveis, não. Só tem 15. Mas tem outros mapas, eu não sei se ainda eu posso ver. Não, não posso. Agora eu não posso. Olha só o que que eu disse. Eu não entendo nada. Não sei falar chinês, mas... Tem aqui os novos modos de jogo do Prontas vs Zumbis 2. Muitas pessoas falam... Não, não é oficial, cara. Não é oficial. Você não precisa jogar isso aí. É oficial mesmo. Tem agora nas novas leis... Leis. Que saíram no mundo inteiro. Que tem o copyright. É, se não fosse oficial mesmo. Iam... 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 Como é que se diz? Eu esqueci, cara. Nós iam cancelar esse aqui. Não ia sair. Mais níveis, mais atualizações. Como os outros saem. Ficando saindo agora. É assim. Olha só. Ele te diz o que o Zumbi tá vindo. Aqui, ó. Tá vindo o Zumbi rouba sóis. Ele diz. Ele diz. Fica te informando tudo. Ó, o Taberdal é esse aí. Ó. Aqui, aqui rouba o sóis muito mais rápido que no outro, hein. Ah, toma meu só. Toma meu só. Você vai morrer mesmo. Ó, preciso do sóis mesmo. Agora sim, ele morreu. É, ficaria... O jogo ficaria muito mais difícil se ele não soltaria o sóis depois de morrer. É, ficaria muito mais difícil. Memo, memo. O que que tá acontecendo? Eu não sei. Nem sequer sei falar por... O chinês. Olha só. Ele me dispara e apertar esse negócio aqui. Eu não sei o que que é. Ah, papá! Ele saiu. É uma bomba nuclear. Explodiu tudo. Explodiu tudo. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Assim, o tutorial do primeiro jogo de plantas versus zumbis 2 e de sublutain na versão chinesa. É muito diferente no... Que do outro. Não é tão diferente assim. São quase iguais os níveis. Só que tem um, dois, três mundos diferentes e algumas plantas também novas. Eu vou mostrar pra vocês muito mais adiante. Tem que morrer todos. Repolhada pra vocês, seus caricas. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Oh! O que que é isso? Ganhei? Ganhei? Se não, me deu mil. Mil de moiras. E assim... Vamos jogar um nível mais. Um nível mais. Assim, galera, eu vou ficar subindo nessa série. Porque é muito mais diferente do que o outro. Tem novos mini-jogos ou mini-games, como se diz aqui. Olha só, dois novos zumbis. O que tem a torcha e o... O cabeça de pinico. Eu falo cabeça de pinico no cabeça de balde, porque... É, tá aparecendo assim. A cabeça de pinico ali. Oh! Ele anuncia os zumbis que tem aqui. E também anuncia as suas debilidades. Aqui tem o ar face bag. O dispara-herbilha do gelo, né? E a gelancia, esse doce aí. Você não vai queimar minha batata. É, parece batata esse mesmo aí, pero não é batata a nós. Era pra poeira aqui, ó. A repolha puta aqui embaixo. Por que eu pus lá em cima, seu trouxa? Por quê? Me fala pra quê, caralho? Agora eu pus... Na outra posição, estão vindo mais zumbis trouxas ali. E acho que eu vou perder, porque eu sou trouxa mesmo. Sou trouxa mesmo, meu irmão. Agora mata esses zumbis, carecas ali. Ó, de novo isso aqui. Vai. Congelou. Desculpa aí. Tomou o da garganta. Ó, como que se diz? Do pescoço. Como que se diz? Caraca, tô falando besteira aqui, ó. É assim, é assim, é assim que se faz. É assim que se faz. Ah, ele queimou. Eu detendo ele. O adubo tá aparecendo não sei o quê. Ele tá aparecendo esse feijão que... Que... Que pula, né? Parece assim aí. E o outro que explode, não sei o quê que é. Parece também a planta que esmaga. Olha só, o zumbi cabeça de pínico tem essas duas debilidades. Essa é a despa-herbilha e a dupla-herbilha. Morra, são desgraçados. Quase que chega a dar um mordisco na minha planta. Mas eu não deixei ele. Você fica ali. E você também? Não, 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 não. Ele passou. Ele quer me passar. Ele quer me passar, mano. Mota esse cabeça de pínico aí, malco. Ele tá querendo me passar, mano. Ah, peraí. Ah, ganhei. Nas primeiras frases, todos os jogos são muito fáceis, né? Mas, pouco a pouco, ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil, ali. É isso aí, galera. Vou ficar subindo ainda mais dessa série aqui. Da parra do Xing Ling aqui. Da versão Xing Ling. Da versão chinês, do Prantos versus Zombies. Não entendo nada. O que ele tá me falando? Oh, o que é isso, cara? Ó, tem um espaço massa aí. Tem um semelheiro mais. E aí, galera. Tamo aqui. Deu um like. Deu uma porrada aí no botão de sus... De... Não, não, não. Como é que era? Ah. Deu uma porrada aí no botão de like. E deu uma estropada muito violenta aí no botão de se inscrever. E aí... Ativa a notificação da campaninha aí. Ele vai ficar notificando pra você. Uma estropada que você deu no botão de se inscreva. Se inscreva. E é isso aí, galera. Tamo aqui. E até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.